Bom dia, o povo do Rio Grande do Norte, bom dia a todos que a partir de agora passarão assistir através da TV Assembleia esta audiência pública que tem como tema a justiça para todos. Essa audiência tendo em vista que nós como homens públicos temos recebido vários apelos da população da Zona Norte, principalmente o nosso mandato, o mandato da vereadora Nina, dos vereadores aqui presentes, Ivaldo Bacurau, Anderson e Everton Senna e os demais, nós estamos realizando essa audiência para debater o tema de fundamental importância que fomenta para a Zona Norte de Natal. Mas antes de começar, gostaria de restar a presença, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o juiz do Rosivaldo Toscano, titulado terceiro juizado da violência doméstica da cidade do Natal. Queremos também restar a presença dos vereadores Nivaldo Bacurau, presença da vereadora Nina Souza, representando a ordem dos advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio Grande do Norte, doutor João Vito Holanda. Queremos também restar demais autoridades que nós iremos nominados no decorrer da audiência pública. Quero aqui primeiro dar todo bom dia a todos vocês, convidados, autoridades presentes, e dizer da importância dessa audiência no dia de hoje. Gostaria de falar um pouco, uma síntese deste momento, dando início a essa audiência pública. Quero iniciar agradecendo não apenas a participação, mas o engajamento de todos que buscam ampliar o acesso da população da Zona Norte e Natal e de todo o nosso Estado ao Poder Judiciário. Gostaria de me dirigir especialmente ao representante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o doutor e juiz do doutor Rosivaldo Toscano, por sua disponibilidade em estar hoje aqui conosco. Mais uma vez, além dos demais representantes, as instituições ligadas à área da imprensa, e sociedade também são fundamentais nessa luta. Não sei se muitos sabem, mas realizamos há alguns dias uma audiência virtual, só que limitada apenas com a participação do presidente do Tribunal de Justiça e representantes de outras instituições, como Defensoria Pública, Ministério Público e OAB. Por isso, sentimos a necessidade de ampliar esse debate, socializando essa luta através da TV aberta e também as redes sociais e movimentos sociais. O debate garantia de acesso da população da Zona Norte e de Natal ao Poder Judiciário visa discutir amplamente esta temática, tendo em vista a necessidade da efetividade desta garantia constitucional a todos. Quem acompanha o nosso mandato e os mandatos dos vereadores, Nina Souza, Anderson, Leivaldo Bacurau, Herbert Senna e Milcley, sabe que essa é uma pauta recorrente. Até 2018, a Zona Norte contava com serviços judiciais, tanto no Varela Barca, quanto no Shopping Estação, no qual funcionavam as sedes de alguns juizados especiais, varacíveis e criminais. Mas desde o final de 2018, os moradores daquela região se ressentem do pleno acesso à justiça, quando, infelizmente, ocorreu o fechamento do Fórum Varela Barca, com transferência de juizados especiais cívicos e criminais e vários criminais para o Complexo Judiciário da Zona Sul, em Potilândia. Foi quando começamos uma grande movimentação para o retorno desse serviço para a região e venho participando ativamente ao lado de lideranças públicas, vereadores e comunidades. E, graças a Deus, temos conseguido alguns avanços. Em resposta às mobilizações na mídia, inclusive com abaixo assinado, conquistamos a reabertura parcial deste espaço na Zona Norte, o que mostra que a justiça é sensível aos apelos da sociedade. Em 2019, o então presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Rebouça, nos anunciou a transformação do Fórum Varela Barca em um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, que é o SEJUS. E em 18 de novembro de 2020, participamos da solenidade virtual que marcou a volta dos serviços judiciários na Zona Norte de Natal, só que apenas com as salas passivas, com audiências remotas, híbridas. Esse ato democratizou, de certa forma, o acesso de uma parte deste público e até comemoramos, comemoramos, comemoramos. No entanto, essa oferta ainda é limitada, da que grande parte dos serviços judiciais disponíveis à população da Zona Norte acontece no complexo da Zona Sul, obrigando pessoas de baixo poder adquisitivo a se deslocarem para longe e até mesmo servindo como desestímulo na luta por seus direitos, tendo em vista a precariedade do sistema de transporte público da Zona Norte, como também as dificuldades da população em pagar três ou quatro transportes para chegar até Portilândia. A Zona Norte possui cerca de quase 400 mil habitantes e é maior do que a cidade de Mossoró, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio Grande do Norte. E agora estamos aqui mais uma vez fortalecendo o apelo por essa população expressiva e importante. Com a informação recente e ex-oficial de encerramento em breve dos serviços do complexo judiciário da Zona Sul com o realocamento de todo o seu efetivo para outras instalações do judiciário natal, estamos reivindicando que alguns magistrados e servidores sejam remanejados também para a Zona Norte de Natal. Essa defesa não se apoia apenas na acessibilidade da justiça. A população da Zona Norte, mas também visa otimizar a atividade do próprio judiciário com a descentralização dos serviços e, consequentemente, melhoria do atendimento, uma vez que as pessoas das outras zonas distritais encontraram serviços jurisdicionais menos sobrecarregados. Encontrarão serviços jurisdicionais menos sobrecarregados. É necessária a sensibilidade em levar o judiciário a todos e garantindo a amplitude dos serviços e confirmando o acesso à justiça, que é um direito de importância constitucional para todos. Diante de todo o esforço, peço a colaboração de todos os participantes para que possamos fortalecer esse pleito e que possamos gerar encaminhamento efetivo para a nossa população. Então, essa é a discussão, esse release que aqui foi lido, isso retrata a real situação hoje vivida pela Zona Norte. A Zona Norte, como aqui nós colocamos, quase 400 mil habitantes, vive uma crise enorme de transporte público lá naquela zona da cidade, como também o perfil da população de baixa renda, que procura serviços da justiça e nós, assim, ficamos muito preocupados porque se funcionava em Potilândia, com essa dificuldade de acessibilidade, lá no Ceabra Fagundes, que fica em Lagoa Nova, é a mesma coisa. O cidadão da Zona Norte para se deslocar para o Ceabra Fagundes é dois, três transportes e olhar quando tem possui de chegada devido ao mau ordenamento do sistema de transporte público da Zona Norte e à dificuldade financeira da população de ter esse serviço. Então, nós estamos aqui para esse debate. Eu quero também colocar que o Tribunal de Justiça tem sido muito extensivo, inclusive a atual gestão, através do desembargador doutor Vivaldo, de ter feito essa abertura, esse diálogo com a população. Enfim, nós estamos representando aqui a população. Nós colocamos como alternativa que sejam deslocados os magistrados através de algumas varas cíveis ou varas especiais para a Zona Norte. Ou, em último caso, em último caso, nós entendemos que com o não funcionamento de toda a área administrativa, do Tribunal de Justiça, que fica hoje, localizado no centro da cidade, ali, a parada metropolitana, que seja pelo menos deslocado para lá. Em último caso, a primeira prioridade seria a Zona Norte, porque a região metropolitana, ali, no centro da cidade, é onde passa todos os transportes públicos de Natal. Nós defendemos, número um, a Zona Norte. Como também queremos colocar aqui, que os serviços virtuais nunca é exata em relação ao serviço presencial. Imagina um cidadão que ele dá entrada numa petição de urgência, não tem como usar o sistema virtual. Vamos dizer, o sábado e o domingo tem como usar o sistema virtual, às vezes, o sistema virtual é previamente agendado, diferente de um serviço presencial. Então, nós estamos lutando para que esse serviço seja presencial na Zona Norte. Então, eu queria que, terminou agora a minha fala, e nós gostaríamos de já começar para passar para os presentes. Queria aqui colocar a questão de tempo, eu acho que de três a cinco minutos é tempo que daria para todos falarem, dando uma oportunidade maior ao Tribunal de Justiça, tendo em vista ser um assunto relevante, o próprio Tribunal de Justiça dispôr as suas considerações e, posteriormente, nós iremos passar para cada um de vocês que já se encontram aqui presentes. Saldo àqueles demais que entraram agora na sala desse debate, virtualmente, e vamos agora passarmos a palavra para o doutor Rosivaldo Toscano para as considerações em nome do Tribunal de Justiça do nosso Estado, representando o desembargador doutor Vivaldo Pinheiro. Com a palavra, o juiz doutor Rosivaldo Toscano. Eu acho que dez minutos seria essencial para as considerações do TJ. Querido deputado, fico muito agradecido pela oportunidade, mais uma vez, que me foi dada de estar dialogando e refletindo sobre essa questão. Da outra vez, foi ainda na época da gestão do desembargador Rebouças, e foi até o doutor Geraldo Mota quem fez esse convite. então é uma grande honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu gostaria, por favor, de ter a possibilidade de compartilhar que eu vou fazer uma apresentação. Espera aí. Só um momento. Só um momento. Estão vendo? Estão vendo a tela? Uma tela? Colocar as varas no fórum Varela Barca é solução? Sim, sim, estou vendo. Ok. Então, falando aqui um pouco, na verdade, vou falar um pouco do que eu já na outra apresentação tive a oportunidade de explanar aqui com algumas considerações a mais. Então, as tendências hoje no judiciário, a nossa tendência é de especializar e padronizar, racionalizar os nossos recursos. Agora, o teletrabalho cada dia é uma coisa mais presente no dia a dia e a pandemia demonstrou isso. Então, também, nós estamos aglutinando as competências em fóruns temáticos. Nós não estamos espalhando as competências. Por quê? Quando a gente espalha, a gente quebra a isonomia na carga de trabalho. Então, a gente tem que pensar racionalmente sobre isso. Muitas comarcas foram desativadas porque percebemos que não era racional a manutenção delas. Houve também a virtualização nos últimos anos. Então, as pessoas estão cada vez indo menos aos fóruns, o acesso muito é dado pela internet e as oitivas feitas por videoconferência. O que é que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, houve a criação dos chamados juízos 100% digitais. Então, temos que entender que a realidade do judiciário é cada dia mais digital. Então, esses juízos 100% digitais, para que os senhores tenham uma ideia, a vara, ela não existe fisicamente. Ela é um espaço inteiramente virtual. O atendimento é virtual, o trabalho dos servidores é inteiramente virtual. o teleatendimento de partes de advogados, tudo virtual, inclusive os atos judiciais também virtuais, incluindo as audiências. Claro, há algumas situações que é o que eu vou mostrar mais à frente, que foi uma proposta ainda da gestão passada, que eram de salas, salas passivas, em que a pessoa, quando ela não tem a condição, ela vai até um espaço do judiciário e lá ela é ouvida nas audiências. Mas essa é a tendência hoje em todo o Brasil, principalmente com a pandemia. Os juízos 100% digitais, na verdade, eles não foram criados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e sim pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que congrega todos os tribunais do Brasil. Nós temos hoje inteligência artificial funcionando cada dia mais, então os processos estão caminhando de maneira autônoma, rotinas estão sendo estudadas e até mesmo a propostura de uma ação vai, em breve, nós teremos um robô que vai ler a peça, vai entender o significado daquilo ali e vai dar um andamento ao processo. Então, o teleentendimento, como eu falei aos senhores, também é uma coisa que está cada dia mais presente no dia a dia. E isso não só aqui, isso é uma realidade de todos nós. Então, quando nós procuramos, por exemplo, na nossa vida privada, até consulta médica, a gente tem sido, a gente tem, quando adoece, a gente vai fazer consulta médica devido à questão do isolamento social, mas compras, hoje a gente faz por teleatendimento, quando a gente tem algum problema, tem um problema, tem um problema na TV, acaba, então liga, o atendimento é feito todo online, então cada dia há menos deslocamento das pessoas aos prédios. Da mesma forma, as teleaudiências, o padrão hoje, onde eu estou, por exemplo, é o complexo judiciário, que ele não tem uma acessibilidade de salubridade pública, digamos assim. Então, o fórum está fechado e interessante frisar que em termos de produtividade, o meu juizado, todos os juizados, essas várias criminais estão quase todas já, os juizados foram as primeiras várias criminais que foram virtualizadas e a produtividade aumentou em até 10 vezes, porque estamos usando o processo eletrônico e virtualizando tudo. Então, os espaços físicos do judiciário também estão sendo racionalizados, cada dia menos nós estamos precisando de espaços e quanto mais espaços físicos, a pluralidade de espaços significa também mais despesas, não é bom para o judiciário, não é bom para o cidadão porque aumenta as nossas despesas. Da mesma forma, a especialização e a concentração de competências, então nós estamos colocando, fazendo o que no Brasil todo é feito, os fóruns são temáticos, então um fórum trata de um assunto, outro fórum trata de outro assunto para que fique tudo trabalhado de maneira melhor. Vou dar o exemplo, por exemplo, do juizado de violência doméstica que é uma vara criminal, na verdade é uma vara criminal e temos muitos réus presos, então nós precisamos de um espaço juntamente com as outras várias criminais para que no caso de um réu preso a organização seja toda feita em um espaço só e não em vários, porque no caso de réu preso a gente sabe que tem que ter um cuidado todo especial. Então o acervo do judiciário vai ser completamente virtualizado até o final do ano. Por fim, acesso à justiça não é abrir fóruns, é fazer com que o cidadão nem precise ir a ter ele. Então, qual é a tendência do judiciário? é termos, por exemplo, no caso de uma audiência, nós termos um voucher, darmos um voucher ao cidadão, o cidadão vai acessar, mesmo que ele não tenha banda larga contratada, ele vai poder acessar para realizar uma audiência, ele vai poder fazer do seu próprio celular. Isso é uma tendência que em breve vai estar não só aqui, vai estar em todo o Brasil. mas atualmente estamos realizando muitas audiências, a vara está lá fechada, nós estamos realizando muitas audiências, essas audiências são todas virtuais, quando a pessoa não pode, ela vai até uma sala passiva, essa sala passiva pode ser na Zona Norte ou pode ser lá na Ribeira, a pessoa, a testemunha, ela é ouvida, o advogado, quando ele precisa, ele entra em contato, ele faz uma videoconferência com o juiz, ele fala com as, ele fala com os servidores da vara, o cidadão também e o tribunal tem colaborado, contribuído muito nessa acessibilidade, publicizando e disponibilizando o acesso amplo dos nossos telefones e dos meios virtuais para que o cidadão seja atendido de maneira conforme. Então, dando prosseguimento, quando a gente tem essa ideia, essa ideia de que fazer fórum, colocar fórum é fazer acesso à justiça, eu gostaria de lembrar que no Nordeste, todas as capitais do Nordeste, olha, Salvador tem 3 milhões de habitantes, Recife tem 2 milhões de habitantes, Fortaleza tem 2 milhões e meio de habitantes, São Luís tem 1 milhão e meio, quase 1 milhão e meio de habitantes, Maceió ainda é maior que Natal, um pouco maior, e Aracaju um pouco menor, além disso, Teresina, sabe que todas tem em comum? Nenhuma delas tem fórum distrital. Por que isso? Porque o cidadão, ele não vai, ele não vai para um fórum como quem vai a uma padaria, como quem vai a um supermercado diuturnamente, as pessoas passam muito tempo sem ir a um fórum. Meu pai, por exemplo, a gente estávamos falando até, o deputado Baldo conhece meu pai, meu pai, ele foi uma vez ao fórum, na vida dele, foi um assalto lá da padaria, ele foi vindo do assalto, ele foi testemunhar, foi a única vez em que meu pai foi a um fórum. Então, essa ideia que nós temos de acesso à justiça ser e fisicamente a um fórum, cada dia mais ela está ultrapassada. Então, a facilidade que nós devemos dar é do cidadão nem necessitar nem necessitar ir a qualquer fórum para que ele seja atendido pela população. Vejam bem em relação ao tamanho da área. Olha, Teresina, São Luís, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza e Aracaju, todas elas são muito maiores que Natal. Olha como Natal é pequenininho. Nenhuma delas tem fórum distrital e a população não é menos atendida por isso. Mas a questão nem é só essa. A questão é que a Justiça Federal não tem fórum distrital, a Justiça do Trabalho não tem fórum distrital e nem isso nós estamos dizendo que a população de qualquer região da cidade está sendo mal atendida. Então, a população da Zona Sul que mora em Ponta Negra não está sendo mal atendida porque não tem um fórum lá em Ponta Negra. Porque quando a gente fala em fórum agora, nós temos que pensar que o complexo judiciário da Zona Sul, que a gente chama Zona Sul, mas é quase ali perto do início da Zona Sul, ele vai ser desativado. Então, os prédios do Judiciário vão ser concentrados em Lagoa Nova e no centro da cidade. Em Lagoa Nova, por sinal, é um local excelente porque é o coração da cidade e é onde fica não só o prédio do Judiciário, um prédio que existe lá do Seabra Fagundes, mas também onde funcionam os prédios da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, o Tribunal de Justiça está se deslocando para lá e a Polícia Federal. Então, fica um local muito acessível. E temos também a... Aqui eu estava falando da população. E temos também o centro da cidade. O centro da cidade é um pouco problemático porque há um problema seríssimo ali de estacionamento, o que não ocorre no Seabra Fagundes. Então, nós temos que pensar naquele cidadão que vai ter que se deslocar para lá e ele vai ter um problema seríssimo porque ele não tem onde estacionar o seu veículo. Ele vai fazer uma audiência, por exemplo, se prepare que vai ter problema. E nós estamos indo com os juizados especiais que têm muitas audiências, eles já estão indo para ali e vai ali realmente é um local que a gente tem que ter bastante, vai trabalhar com bastante critério para poder contrabalançar um prédio novo com muita gente frequentando e com muitas audiências e um prédio novo com um local novo também que vai ser disponibilizado e a gente tem que saber equalizar isso aí. Da mesma forma que acontece lá no Seabra Fagundes. Então, não dá para colocar um local em um local apenas unidades que realizam muitas audiências. A gente tem que fazer tem que fazer um contrabalançamento disso aí. E essa é a preocupação do Tribunal de Justiça. Então, foi o que eu falei aqui, não é criar fóruns, o fato da gente criar fóruns digitais nessa realidade de hoje que as pessoas vão cada dia menos aos fóruns não é producente. Lembrando também que mesmo que tenhamos fóruns, venhamos a ter novamente um fórum distrital com unidades ali, a gente prejudica também os advogados. Por quê? Nem todos os advogados eles trabalham na Zona Norte. Tem advogados que vão ter que se deslocar de um lado para o outro da cidade para poder realizar uma audiência ali. E muitas vezes gera um prejuízo muito grande para o advogado que ele... Não é o fato de ser na Zona Norte, mas é o fato de ter várias unidades. Porque ele vai fazer uma audiência numa unidade, ele vai ter que se deslocar para outra, isso aí também é um problema para ele. Não só para ele, é problema para o Ministério Público e é também problema para as defensorias públicas. E foi essa sensibilidade que a gestão passada teve de perceber isso e compreender que para o cidadão e para todos é melhor fazer essa concentração do que essa distribuição de unidades. Além do fato de que quando se cria um fórum distrital você está necessariamente criando uma desigualdade de demanda. Alguém vai ficar com muito trabalho e alguém vai ficar com pouco trabalho. em termos de racionalidade de recursos públicos não é a medida mais adequada para que a gente para que a gente adote. Então, em relação ao Varela Barca ele é um fórum que é do tempo dele, ele foi pensado na década de 90, ele tem limitações estruturais, ele para a questão de presos ele tem um problema seríssimo porque ele não ele fere as regras de Mandela ele não tinha uma segurança adequada ele não tinha sala-cofre e não tinha sequer sala de testemunhas então a gente ia fazer olha, quando ia fazer se faziam as audiências lá era uma questão muito ruim porque as pessoas ficavam se vendo lá então o acusado a vítima estava lá sendo constrangida vendo o acusado então isso era um problema seríssimo e é um problema que é de difícil solução porque a própria estrutura do prédio já foi feita assim diferentemente de outras unidades então teria que se se pensar totalmente uma remodelação estrutural inclusive do do fórum em razão dessas peculiaridades dele e a questão de acessibilidade que eu acho que olha eu compreendo a preocupação mas eu gostaria de alertar que não necessariamente o fato dele estar na zona norte ele é acessível para a própria população da zona norte porque ele só olha só passa uma linha de ônibus ali naquele prédio ele quem utiliza aquele prédio vai ter que andar muito se ele pega um ônibus ou então ele vai tomar dois ônibus para chegar lá é muito mais fácil até ele pega um ônibus ele desce ali em frente ao Seabra Fagundes ou ele desce em frente ali a praça dos poderes ali no centro da cidade para ele ser atendido então realmente a questão da acessibilidade é difícil ele não tem mais correios não tem caixa eletrônico já não tinha naquela época e as instalações sanitárias dele também não eram adequadas então a acessibilidade do Seabra Fagundes é muito maior porque são dezenas de irinhos de ônibus ali temos logo próximo nós temos nós temos a rodoviária então um entroncamento rodoviário importante passam muitos transportes alternativos ali Lagoa Nova é o coração da cidade não é mais o centro da cidade o coração da cidade hoje o coração da cidade hoje é Lagoa Nova então as instalações são modernas de acordo com normas de acessibilidade há muitos estacionamentos lá então o cidadão não vai não vai ter problema também para quem quem for de carro para lá e se forma ali na verdade um complexo judicial naquela região que tem a justiça estadual a justiça federal a justiça do trabalho e a polícia federal e em breve também a própria sede do tribunal de justiça estará lá próximo então racionaliza o trabalho do judiciário e a facilidade de acesso também do cidadão muito mais como eu falei muito mais fácil ter o acesso ali do que chegar ao prédio a uma pessoa que mora na zona norte é muito mais fácil chegar lá aquele prédio do que chegar ao prédio do complexo judiciário com um ônibus só ele chega ele chega no Seabra Fagundes com um ônibus só ele chega no centro mas não se chega com muitas vezes ele não vai chegar com um ônibus só ao ao complexo ao Seabra Fagundes porque não tem acessibilidade então a questão para finalizar a questão da destinação do prédio pode-se ceder a escola a delegacia a outros órgãos de segurança pública eu até coloquei aqui olha o compartilhamento do uso com outras instituições lá se pode ter um entreposto um entreposto da defensoria um entreposto do ministério público um entreposto da OAB um entreposto da justiça federal para uma propositura alguma coisa que o cidadão precise ir um entreposto da justiça do trabalho da justiça eleitoral a polícia civil pode ter alguma algum espaço lá e a central do cidadão além disso o Sejusk que é para para que se evite a litigiosidade então as pessoas que moram na zona norte elas podem optar e fazer lá a utilização do Sejusk dos juizados especiais e discutir a sua demanda com a ATIM com essas grandes empresas lá sem ter nenhum problema então são essas as considerações que eu tinha a fazer deputado e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e muito obrigado pelo espaço eu quero agradecer o doutor Rosivaldo Toscano representando o tribunal de justiça do nosso estado dizer que como é boa a democracia que nós às vezes temos pontos divergentes pontos que nós temos que assim defender concordo com a vossa excelência quando disse Lagoa Nova está todo o complexo do judiciário desde a polícia federal ministério de trabalho os foros a nova sede do TJ é muito importantíssimo agora o acesso melhora muito para o próprio poder judiciário mas para a população no nosso entendimento a excelência não atende os requisitos devido a falta de acessibilidade devido a falta de transporte como eu muito coloquei em Natal vive uma crise muito forte no transporte principalmente na zona norte as linhas não são ordenadamente viáveis para dar acessibilidade à população então no meu ponto de vista eu acho aquele local não acessível para a população da zona norte e nunca o serviço virtual é igual ao serviço presencial presencial tem a questão humana tem as questões de estar frente a frente com o cidadão isso é muito importante virtualmente está dizendo há uma distância muito grande mas o debate é importante isso é o ponto para que essa temática seja assim solucionada com a palavra a vereadora Nina Souza bom dia deputado Baldo doutor Rosivaldo que nessa audiência representou a justiça eu gostaria de saudar também o representante da defensoria pública do ministério público da BMCJ da OAB e dizer que é muito difícil minha tarefa de fazer uma fala após doutor Rosivaldo apesar que eu já conheci algumas ponderações dele por ocasião da audiência pública que realizamos aqui na Câmara acho que 2019 ainda essa luta ela vem no final ali de 2018 para cá e eu gostaria de iniciar agradecendo a doutor Rosivaldo ao então presidente João Rebouças a desembargadora Zeneide a doutor Eudo que caminhou conosco em algumas reuniões porque na realidade tudo começou de forma muito abrupta o fórum Varalabarca ele foi fechado sem que houvesse nenhuma discussão com a sociedade civil nem tão pouco com os representantes políticos que militam na região norte-natal e aí nós fomos procurar o Tribunal de Justiça iniciamos essa discussão e graças a Deus fomos ouvidos de modo que hoje ser justo já é uma realidade daquele momento lá do Rio de Janeiro para cá nós não tínhamos essa realidade então já avançamos bastante e a gente agradece mas permita doutor discordar do senhor extremamente constrangida mas isso é a minha tarefa nós vivemos em dois mundos e esses dois mundos já tu pode deixar de colocar aqui nós estamos falando na zona norte-natal que tem mais de 350 mil habitantes onde o índice de qualidade de vida em alguns bairros chega a ser de 0,11% nós estamos falando na população maciçamente que possui um déficit de escolaridade uma região onde temos um índice de desemprego altíssimo uma região onde várias estruturas são precárias onde falta infraestrutura básica então quando a gente diz eu até anotei a frase que é linda essa frase é o tipo ideal é o que nós sonhamos o acesso à justiça não seja abrir fóruns é fazer com que você nem precise ir até lá claro isso é o que todo mundo eu acho que toda a sociedade almeja seu povo seja escolarizado seu povo trabalhe e não precise obviamente demandar em grande escala como ocorre aqui no nosso país mas nós temos que entender que a zona norte vou dizer novo ela tem mais de 350 mil habitantes ou seja é como se você estivesse fechando o fórum de Mossoró e aí vem o nosso questionamento por que foi o Varela Barca desculpa mas nenhum dos argumentos que foram postos eles são plausíveis por toda a outra justiça do Granote desse passagem é muito organizado os pontos que apresenta desempenho a questão econômica mesmo a gente vê o fórum sempre ali com suas demandas organizadas não deve nada ninguém enfim então esses pontos estruturais do fórum do Varela Barca o tribunal tem condições de resolver facilmente porque é um tribunal organizado então essa questão que foi colocada de infraestrutura a gente não leva aqui pra discussão com relação também ao acesso com todo respeito também não vou levar em discussão porque se é difícil a pessoa que mora na zona norte chegar ao Varela Barca imagine atravessar a ponte então veja que não posso também com todo respeito levar esse argumento como um fator aqui pra nossa discussão com relação a custo também não vou levar porque o fórum vai levar que pertence ao tribunal nós também não estamos falando aqui em mais contratação de servidores mais concursos o que seria maravilhoso porque o Rio de Janeiro precisa de mais juízes mais servidores mas a gente não está falando disso a gente está falando de fazer uma reestruturação haja vista que vai haver uma centralização de atividade no prédio novo então seria alguns juízes alguns servidores serem que para os advogados com todo respeito assim eu converso com muitos obviamente que nada vai ser uma unidade tem pessoas que pensam diferente mas tem vários e vários colegas advogados que eu também sou advogada que entendem que é imprescindível que esse fórum seja reaberto até para suas atividades para que eles possam eles precisam sair da zona norte todos os dias para trabalhar eles não tem oportunidade de fazer nenhuma atividade lá porque foi fechado e o cidadão ao contrato se diz quando ele tem um fórum porque eu sou do interior lá de Montialegro e no interior a gente tem uma prática costumeira que ainda se traduz na zona norte de você ir até o fórum pegar uma informação às vezes quando tem sorte ainda consegue falar com o juiz ou com o promotor que está lá para fazer uma audiência com um advogado para lhe dar uma opinião mas com a porta fechada quem vai fazer isso além disso eu recordo de uma das nossas primeiras reuniões acho que foi doutor Bruno maravilhoso ele nos trouxe uma informação bem interessante naquela ocasião dizendo que na análise de protocolos existia existia eu posso estar errada mas eu gravei eu lembro que eu gravei muito isso existia uma demanda maior de protocolos orientados da zona norte olha como realmente paradoxal se você tem uma demanda maior da zona norte porque fechar lá o Varela Barca e fechar sem discussão que é muito complicado então assim entendo também e tenho que dizer que isso começou em 2018 a pandemia foi no ano passado então esse fechamento ela veio antes da pandemia aí sim isso aí eu concordo com o senhor que o Sejus que essa questão da tecnologia esse incremento ele é necessário agora ele é incremento ele não pode ser a mola mestre porque toda mudança ela tem que ocorrer com todo respeito que vai ser diferente de forma gradativa não de maneira bruta eu entendo que fechar o fórum com todas as atividades presenciais da forma que foi feita não foi benefício para o cidadão entendo também que o Sejus que é importante mas não só o Sejus eu acho que a gente precisa tomar com mais atividades na zona então assim é muito complicado quando a gente quando a gente vê a fala de vossa excelência porque obviamente quando eu disse até em todas as ocasiões que eu falo é muito difícil fazer contrapor argumentos técnicos é difícil e a gente tem que ter cuidado com isso porque eu sei que vocês trabalham de forma séria eu conheço a história inclusive de vossa excelência que é um magistrado assim de alta envergadura mas aqui eu quero apelar para o lado social apelar para o lado social e a gente encontrar o Sejus eu digo não eu sou agradecida porque já houve um avanço mas a gente pode avançar mais avançar mais eu acho que o momento é agora que vai haver essa nova reestruturação tem juízes que aceitam ir para a Zona Norte tem promotores que aceitam ir para a Zona Norte tem servidores que já são da Zona Norte então por que não dar uma ampliada nesse serviço então fica aqui o nosso apelo agradecendo a vossa excelência por sua gentileza por sua presteza por estar aqui conosco mas é esse o nosso trabalho a gente está aqui para defender o povo de Natal sobretudo aqueles que não tem voz né porque aqueles que tem uma escolaridade que ainda tem um poder aquisitivo eles ainda conseguem ir buscar os seus direitos mas muitos padecem disso porque não tem porque quando a falta de emprego a falta de escolaridade a falta de apoio é se traduz em falta de estímulo de buscar o seu direito então fora o aberto ali com certeza é um elemento muito importante para que a pessoa não desista de buscar aquilo que constitucionalmente é seu então é assim que eu encernei as palavras fazendo esse apelo e agradecendo a todos vocês muito obrigado deputado deputado eu gostaria só de fazer agradecer as palavras da vereadora Nina e dizer que a satisfação estava mais uma vez dialogando da última vez foi também naquela outra audiência eu gostaria só de salientar que na verdade é que a gente tem muito essa ideia de fechamento do fórum não é fechamento do fórum na verdade o fórum ele não foi ele não foi fechado a proposta da gestão assim como foi a proposta da gestão passada é de uma ampliação de serviços ele vai ser até mais útil do que ele era antigamente na medida em que a gente na medida em que nós vamos trazer não só os serviços do judiciário mas também disponibilizar serviços do judiciário federal da justiça do trabalho do da central do cidadão a defensoria pública pode colocar um entreposto lá já que teve esse problema da saída da defensoria pública o ministério público também pode colocar o seu entreposto lá então será um prédio multifacetado de múltiplas utilidades mais útil do que era antes a proposta é essa melhor do que simplesmente se colocar algumas varas lá o que se pensa na verdade é a melhor utilização do prédio e a visão da gestão atual é nesse sentido de dar uma utilização que seja múltipla e não só naquelas finalidades restritas que existiam antes porque elas podem ser feitas à distância hoje e de uma maneira muito tranquila bom dia bom dia bom dia a todos bom dia a todas quero quero saudar quero saudar toda a audiência pelo convite do deputado Baldo Fernandes mas agradecer também a grande representatividade da zona norte dos vereadores Miu Clay Anderson e Nivaldo ao qual são hoje construtores de ideias de discussões eu faço eu faço uma seguinte pergunta para a sociedade o artigo primeiro da constituição em seu parágrafo único ele disse que o poder emana do povo e isso já me deixa feliz porque estamos executando essa audiência pública mas as palavras de Nina ela dizia que lá atrás em 2017 o movimento inclusive estava eu estava Anderson estava Nivaldo estava Miu Clay que já traríamos essa discussão inclusive estive com o deputado Ubaldo e Nina lá em Lagoa Nova onde também o deputado Ubaldo sempre demonstrou esse grande interesse e é muito importante é quando se faz um fundamento inclusive técnico nas boas palavras que o deputado juiz o deputado não excelentíssimo juiz Rosvaldo falou aqui ele traz um grande fundamento técnico inclusive que termina nos nos convencendo mas excelência vamos deixar que esse poder realmente emane do povo sem nenhuma radicalidade até porque eu não estou buscando a radicalidade da minha fala porque vivemos em uma democracia e acreditamos que o povo tem essa necessidade eu sei até que o senhor passa aí é algo muito importante também é um grande sonho meu poder estar no meu celular desenvolvendo algumas estruturas judiciais mas a realidade prática é totalmente diferente do que essa teoria que vossa excelência passa aqui e eu tenho certeza que todos que irão falar aqui principalmente da região norte ela vai se debruçar é um pouco nessa minha fala primeiro porque eu não sou advogado eu sou profissional da enfermagem e hoje estamos lá em Minas Gerais lutando pelo piso que há mais de 60 anos é uma humilhação dessa categoria mas também nós dependemos também do poder dos poderes e a sociedade eu clamo aqui já que está ao vivo pela TV Assembleia eu clamo que a sociedade ela também ela seja um pouco corporativista ela se abrace para buscar os anseios que de fato ela quer os anseios que de fato ela quer claro com toda uma responsabilidade que nós não podemos ser irresponsáveis de querer algo que muitas vezes é o que nós pensamos mas não não é o melhor é para toda uma sociedade e não a coletividade e assim a Zona Norte ela sofre eu não costumo dizer que a Zona Norte é coitadinha a Zona Norte é muito grande inclusive ela é um curral para todas as instituições que dela precisam então a gente fica muito feliz com sua apresentação mas é importante que que se coloque uma essência de sentimento que essa comunidade quando o senhor coloca os estados do Nordeste aí bota Rio Grande Norte bem pequenininho eu não gosto nem de ver muito isso porque ele teria que ser muito na verdade muito grande porque nós somos muito grandes inclusive para o turismo inclusive e a Zona Sul tudo é é recapiado é reformulado e lamentavelmente eu vou pedir desculpa também a Vossa Excelência quando o senhor disse não é porque é Zona Norte é Excelência é porque é Zona Norte talvez não seja do seu ponto de vista pessoal mas é porque é Zona Norte e isso a gente se estende deputado Baldo que eu sei da sua luta sei da luta de antes que está fervorente aí dentro do da sua legislatura municipal eu como suplente também de vereador eu tenho tenho que ter respeito aos 1.200 votos que me foram dados e eu preciso ser essa representatividade também na Zona Norte então desde já o Baldo deputado Baldo eu lhe agradeço pelo convite agradeço a todos os meus colegas amigos antes da vereança Anderson Lopes Milclei Nivaldo Bacurau que de vez em quando o Face mostra algumas lutas nossas e o Facebook a rede social mostrou as nossas lutas há 4 anos atrás voltada a este fórum para que esse fórum fosse uma relação de atendimento para quem não tem condições de desenvolver esse atendimento ainda estamos em uma era a contemporaneidade ela nos leva para a era digital mas nem todo mundo tem e nem todo mundo é atendido como deveria muitas vezes a gente liga para um fórum desse liga 10, 20, 30 vezes e não somos atendidos não somos atendidos temos protocolos aí de vários anos ou seja então a sociedade ela precisa ter esse adentramento se a palavra não é tão feia esse adentramento dentro do poder judiciário de maneira que essas pessoas possam ser realmente bem atendidas então eu queria inicialmente deixar minhas palavras aqui agradecer mais uma vez parabenizar a vossa excelência pela belíssima apresentação face das palavras da vereadora as minhas foi muito bem apresentada agora eu tenho esse sentimento eu gostaria demais que o senhor colocasse esse sentimento também voltado à praticidade porque a teoria está muito bacana mas a prática infelizmente não está o prédio está abandonado entre parênteses entre parênteses o prédio está abandonado há um início há uma sugestão de alguns advogados que não queriam vir para a zona norte por isso é que eu estou lhe dizendo o problema é zona norte não é só de advogado é de médico é de todas as outras estruturas que não querem vir para a zona norte e o judiciário parte dele não que seja a vossa excelência porque se fosse também eu diria porque aqui eu acho que a gente está vivendo uma democracia e a gente só precisa respeitar o entendimento dos demais colegas claro deixando o nosso também exposto para que a sociedade possa avaliar e aqui a gente não quer jogar um entendimento único a democracia é justamente essa muito obrigado e que Deus abençoe um bom encontro para todo mundo agradeço ao líder comunitário lá do bairro Gramoré Paulo Enfermeiro agora quero passar agora a palavra para o vereador Anderson Lopes e gostaria que houvesse assim o cumprimento do horário tendo em vista que tem várias pessoas ainda a falar vereador Anderson Lopes vossa excelência está com a palavra bom dia deputado baldo os demais aqui participantes quero parabenizá-lo deputado por essa iniciativa de vossa excelência da vereadora Nina também que já vem embarcando essa luta há muito tempo e iniciar minhas palavras dizendo que seria muito interessante se essa audiência ela tivesse acontecido antes do fechamento do fórum se a justiça do nosso estado se todo mundo tivesse ouvido a população antes do fechamento desse fórum mas infelizmente isso não aconteceu o fórum foi fechado de uma forma quando a gente soube já estava acontecendo e já estávamos ali nos manifestando na frente do fórum ao lado de Paulo Enfermeiro Nivaldo Bacurau e demais representantes aqui da zona norte tudo o que acontece em Natal nos últimos anos tem contribuído um pouco para o atraso e não foi assim não foi diferente com o fechamento do fórum a gente está ali na zona norte onde nós somos hoje maior do que Mossoró e você tem que ver a população se deslocar da zona norte para poder buscar um atendimento atravessando aí praticamente a cidade entendo excelência juiz Rosivaldo Toscano quando vossa excelência diz que será um fato difícil para os advogados ter que estar se deslocando mas também é muito difícil para o cidadão que mora na zona norte ter que atravessar toda a cidade para poder ir para uma audiência para poder ir buscar um atendimento e quando chega lá às vezes nem consegue esse atendimento então o que nós esperamos do fundo do coração é que a justiça do nosso estado ela se sensibilize se sinta comovida pelo clamor da população da zona norte que repito é onde está a maior população habitacional de Natal e que a zona norte ela volte a andar que ela não ande para trás que ela ande para frente e que nós possamos ter sim o nosso fórum ali reaberto então é esse o nosso clamor na manhã de hoje quanto representante da população e quero mais uma vez de agradecer por essa iniciativa e também pelo convite doutor Anderson Lopes e agora nós gostaríamos de ouvir a defensoria pública através do seu defensor geral doutor Marcos Vinícius bom dia bom dia a todos e todas eu quero saudar o deputado Baldo Fernandes deixar aqui o meu abraço a todos os deputados estaduais a Assembleia como sempre abraçando grandes temas temas de relevância para para a nossa sociedade para para o povo potiguar saudar também a presença da vereadora Nina demais vereadores cumprimentar os excelentíssimos magistrados doutor Rosivaldo Toscano um amigo doutor Geraldo Morto também um grande amigo vejo também a presença do doutor Oscar João Vitor advogado e cumprimentar os demais componentes dessa mesa dessa mesa virtual a busca pelo acesso pelo acesso à justiça é uma luta de muitos eu diria de todas as instituições e de nossa parte falando de defensoria pública a gente vivencia um processo né em busca de levar a cidadania a quem mais precisa aqui no nosso estado no estado do Rio Grande do Norte a defensoria ela está presente estava presente em nove comarcas apenas levamos para 15 comarcas e agora no mês de junho elevamos esse número para 25 ainda tem uma estrada longa a ser percorrida e a gente espera que um dia isso possa acontecer agora a gente não pode deixar deixar de esquecer que na atual conjuntura e acelerada pela pandemia o uso das novas tecnologias é um meio importante para podermos fazer mais com menos dar mais eficiência às estruturas existentes no nosso estado né sabemos que vivemos num estado pobre o estado do Rio Grande do Norte então a gente tem que tentar lançar a mão de ferramentas que sejam úteis para a sociedade para que a gente possa devolver bons serviços à população ao povo contribuinte do nosso estado né então voltando um pouco para esse tema da audiência pública a gente sabe que o Conselho Nacional de Justiça que é quem traça as diretrizes do poder judiciário brasileiro ele estabeleceu a ferramenta da justiça 4.0 que isso já é uma realidade inclusive em alguns estados brasileiros com realidades econômicas populacional próximas da nossa realidade por exemplo no Ceará inclusive colegas do Ceará me trouxeram bons resultados dos testes que estão sendo feitos naquele estado e isso como eu mencionei é uma realidade da qual a gente não poderá fugir o que eu penso é que nós deveríamos lutar por uma estruturação de espaços que possam assegurar a população da Zona Norte a oportunidade de realizar não apenas atos judiciais como as audiências realizar uma audiência a partir do fórum Varela Barca um processo que corre aqui no Miguel Ceabra Fagundes por exemplo mas também doutor Rosivaldo doutor Geraldo o estabelecimento de uma ferramenta que permita ao cidadão um canal de atendimento virtual que ele possa se comunicar com a vara que tramita o seu processo e ele ter por um canal seguro porque a gente sabe que existem processos que tramitam em segredo de justiça inclusive mas que ele possa sem a necessidade de se deslocar por longos quilômetros que ele possa obter uma informação precisa a respeito do andamento do seu processo de nada adianta uma estrutura física cara e ineficiente para a população penso eu a população pede justiça e pede justiça rapidamente ela não quer um prédio com juízes com defensores com promotores se o processo dela não andar se não tiver celeridade a celeridade esperada por toda a população jurisdicional esse é o ponto na minha opinião então essa é uma questão muito interna do tribunal de justiça nós sabemos da preocupação que a atual gestão que a gestão anterior também tinha com a população jurisdicional do nosso estado mas a preocupação que nós temos é como eu mencionei é com o estabelecimento de uma ferramenta de um canal de comunicação que permita ao cidadão da zona norte especialmente aquele mais carente que não tem condições de através de um celular procurar no PJE a informação sobre o processo dele que ele possa rapidamente de maneira segura como mencionei ter acesso a essas informações eu quero com essas breves palavras agradecer ao convite que nos foi formulado pela Assembleia Legislativa pela vereadora Nina pelo Tribunal de Justiça e dizer que nós da Defensoria Pública estamos inteiramente à disposição para colaborar nesse debate que vai fortalecer a população do nosso estado obrigado deputado eu quero agradecer ao doutor Marcos Vinicius e quero passar a palavra para a doutora Sama que está representando a Associação Jurídica de Mulheres do Rio Grande do Norte área da advocacia doutora Sama saiu então eu quero conceder a palavra a Edna presidente do Conselho Comunitário do Câmara Cascudo liderança comunitária da zona norte de Natal uma palavra a Edna ou Edna clique no no microfone no microfone enquanto o Edna está se organizando gostaria de passar a palavra Edna Edna votando gostaria para Nivaldo Bacurau antes de Nivaldo gostaria de restar a presença também do vereador Ebert Senna com a palavra o vereador Nivaldo Bacurau bom dia a todos primeiro em nome da vereadora Nina eu quero parabenizar todos por esse momento está acontecendo agora escutamos atentamente a fala do excelentíssimo senhor juiz Rosvaldo mas queremos aqui corroborar com as palavras da vereadora Nina em tudo que ela foi bem sucinta falando a verdade o o enganjamento que vem tendo desde 2017 junto também com o senhor deputado Paulo Fernandes a gente já chegou depois para se associar nessa luta mas sabemos dessa esse grande trabalho foi sendo feito e essa luta a gente não pode de maneira alguma simplesmente fechar os olhos e deixar que esse fórum fique no atraso como falou bem o vereador Anderson Lopes a gente tem de andar para frente e aqui pode ter certeza a gente quer se associar em prol em busca de melhorias o momento agora tem de avançar e a população da zona norte quase 400 mil moradores não podem sofrer a penalidade de 10 então como disse o vereador antes senhor juiz use a sensibilidade que todos que estão aqui presentes escutem os anseios populares essas pessoas que tem que sair daqui a maioria o senhor falou que o acesso de lado está difícil mas não é não é o centro da zona norte as pessoas saem do nosso centro da apresentação saem da redinha podem vir até a pé porque muitas vezes eles não tem nem uma passagem de ônibus para vir agora imagine sair para o outro lado lá para a zona oeste em busca desse serviço e tem de ser presencial não pode ser da maneira que está se propondo com salas virtuais as pessoas querem as pessoas não têm uma formação total e passa por muita dificuldade então esse contato físico seria muito bom seria salutar porque ficaria de melhor entendimento claro que vai ter as sessões virtuais as salas virtuais normal um avanço da tecnologia mas que é imprecedível que o fórum volte a funcionar de maneira com maior abrangência com mais serviço é importante demais eu fui eu escutei atentamente a fala do senhor e vi que vem coisas boas mas o momento não pode retroceder em outras então é esse o nosso apelo eu sei que muitos querem falar aqui mas em cima de todas as palavras a nossa líder vereadora ela foi certíssima nas suas colocações então deputado baldo obrigado por fazer parte e a todas as autoridades aqui presentes ao líder comunitário Paulo Fermeiro a Edna enfim a todos nós muito obrigado por participar e vamos associar vamos juntos buscar uma solução para este fórum da melhor maneira possível obrigado agradeço a fala do vereador Nivaldo Bacurau dizer que nós convidamos todos os vereadores que tem atuação na Zona Norte os vereadores Miflein Nivaldo o vereador Andres também a vereadora nós não conseguimos entrar em contato com a vereadora de Vandeide Margarete também nós convidamos enfim quem está aqui está com propósito e contribuir para este debate gostaria também de saudar também os advogados do Oscar doutor Vitor também presente conosco e agora nós gostaríamos de ouvir a palavra do excelentíssimo senhor juiz também doutor Geraldo Mota que aqui representa também a vice-presidência do Tribunal de Justiça do nosso Estado com a palavra doutor Geraldo Mota bom dia a todos especialmente deputado Baldo a quem eu mando um abraço especial para todos os parlamentares e representantes de comunidades aqui presentes ao meu grande amigo magistrado a quem eu tenho um grande apreço doutor Rosvaldo Toscano doutor Marcos do início da Defensoria Pública a quem também nos debatemos tantas questões sobre a Zona Norte e todo o juízo 100% digital o juízo 100% digital é uma determinação do CNJ mas em primeiro momento é uma opção da parte evidentemente que nem todas as pessoas possuem essa infraestrutura de equipamentos para ingressar no juízo 100% digital e esse ponto vai me permitir uma breve discordância do doutor Rosvaldo em dizer que haverá extinção do espaço físico não haverá porque no juízo 100% digital haverá também a presença a audiência contato com as pessoas que esse contato é o que legitima o poder judiciário como poder nós não somos eleitos pela população mas submetemos a um concurso muito rígido e difícil e essa legitimidade é alcançada pelos membros do judiciário através do atendimento à população que todos nós devemos ter em mente outro ponto também que eu destacaria aqui é que e essa é uma expressão do desembargador João Rebouças é uma expressão tanto quanto elucidativa de Rosvaldo é quando ele diz que realmente as pessoas precisam de justiça e não precisa de fórum e desembargador João Rebouças disse o poder judiciário não é um banco para alcançar lucro o poder judiciário é uma instituição de estado para atender as pessoas a população imagina os senhores uma escola que não tenha atendimento presencial imagina os senhores um hospital que não tem atendimento presencial como pode-se imaginar também um poder judiciário que não tem atendimento presencial as pessoas precisam saber que o juiz existe mesmo que se diga ou se tem alguma concepção de que o judiciário será completamente virtual mas é virtual mas na perspectiva de que a pessoa existe e uma das coisas mais importantes que existem eu acho que no ser humano é ser visto pelo outro é a filosofia é Sartre e muitos outros filósofos eles destacavam a necessidade que alguém tem de ser visto se você não é visto evidentemente que você não é considerado o processo daquela pessoa é um processo que é a vida daquela pessoa enquanto que para o magistrado é mais um processo essa perspectiva evidentemente que precisa ser levada em conta pelo poder judiciário na hora de estabelecer as suas políticas de atendimento quem tem uma voz abafada de anos e anos para chegar para o juiz e dizer doutor essa é minha causa essa é minha vida eu preciso ser ouvido eu não gostaria de vir aqui alguém agendar uma situação para daqui a cinco dias botar no celular e o senhor não sentir a minha angústia e o meu sofrimento e o meu desejo de botar os pés aqui na casa da justiça isso é importante para a população as audiências de custódia elas estão agora muito restritivamente sendo feitas de maneira virtual mas necessariamente inclusive um projeto de lei que já foi aprovado pelo congresso nacional em que essas audiências terão que ser presenciais o doutor Rosivaldo ele é digamos assim da linha social de atendimento às pessoas e eu sei também que ele é dessa linha de que o poder judiciário não é banco ele sabe que numa audiência de custódia você vê o custodiado você sente o custodiado como ficar fazendo isso exclusivamente pelo meio virtual será que o meio virtual vai prevalecer somente na zona norte e na zona sul vamos ficar a vida inteira também de forma virtual e o interior do estado não teremos mais juízes indo para o interior evidentemente que a vida vai voltar ao normal nós não podemos pensar no poder judiciário exclusivamente excluindo uma parcela da população a zona norte tem 350 mil habitantes tem um PIB altíssimo se nós fôssemos pensar em pagar aos magistrados pela arrecadação tributária que isso pode ser uma realidade no futuro ou seja a zona norte paga talvez mais do que a metade do que paga o restante da cidade aos membros dos judiciários e aos servidores precisa ser respeitada precisa ser considerada se dissermos não vamos atender tudo de forma virtual mas atenda aos dois lados atenda também ao leste ao oeste ao sul e aqui eu concordo com o eminente vereador que está aqui ao nosso lado só não lembro aqui porque ele está do celular da filha Luana mas ele diz é uma digamos assim quase que rebeldia em não querer se apresentar na zona norte isso é um fato até porque nós temos aqui vários juízes auxiliares que foram nomeados para atender a cidade toda mas nem mesmo assim se observa nenhum tipo de proposta que essa era a proposta do desembargador João Rebouças que eu vou mais adiante citar doutor Oswaldo também destacou aqui a respeito dos fóruns distritais que não existem nessas outras capitais mas tem atendimento não tem exatamente numa estrutura de um fórum mas tem juízes presentes em shoppings tem juízes presentes em pequenos locais não se pode imaginar em impor à população todo ônus de deslocamento ou seja nós somos pagos muitas vezes até mesmo para ir para Pau dos Ferros como magistrados que dá quatrocentos e tantos quilômetros porque não podemos ir a 15 quilômetros da zona norte daqui a pouco vão querer que a população de Pau dos Ferros venha para cá se tratarmos assim o poder judiciário dessa forma uma pessoa que habita em Pau dos Ferros vai dizer não eu terei que ir agora a Natal resolver um problema tanto quanto as pessoas da zona norte terão que vir e aí vem também a minha outra grande discordância com relação ao estacionamento esse fórum aqui Miguel Seabra ele não tem espaço nem para atender as pessoas que vêm para a polícia federal aqui que utilizam a rua tem sim um estacionamento pago e aí sim há uma perspectiva até de exploração de estacionamentos laterais mas as pessoas que vêm para as audiências aqui que tem um espaço físico para estacionar o centro da cidade tem estacionamento da Assembleia Legislativa tem aquelas duas laterais quatro laterais grandes da Praça 7 de Setembro tem qualquer outra parte ali pelo lado da Metropolitana e tem também os estacionamentos explorados e pagos quantitativamente não tem nem o que se comparar ao centro da cidade tem uma estrutura muito melhor e aí também vamos aqui a questão das linhas de ônibus as linhas de ônibus que vêm da Zona Norte que passa próximo do Miguel Seabra evidentemente que nós devemos pensar em alguém com conhecimento técnico que possa dizer como a acessibilidade é ruim é péssima ela é boa para o centro da cidade porque se para em vários pontos a pouquíssimos metros uma determinada pessoa que integra o poder judiciário diz não mas tem a rodoviária mas a pessoa vive da rodoviária a pé até o Miguel Seabra isso é um pensamento humanitário é um pensamento completamente desumano até porque se for para andar essa distância toda é muito melhor que ele fique na própria Zona Norte se desloque até o prédio do Miguel Seabra Fagundes então essa questão de não termos fórum distrital não significa dizer que o poder judiciário não estará presente o poder judiciário necessita estar presente das pessoas e nós temos aqui um patrimônio que foi formado por vários desembargadores no sentido de ter contato direto com as pessoas vamos aqui a desembargador Amaury quantos anos desembargador Amaury e desembargador Vigílio não moraram em Areia Branca tendo contato pessoal diretamente com as pessoas atendendo ali claramente mesmo que uma circunstância que não temos o aparato tecnológico de hoje mas eles têm aquele lado humanitário de atender as pessoas desembargador João Rebouças lá na região mais alta próximo de Porto Alegre lá em Martins atendendo morando na cidade atendendo as pessoas ouvindo o sofrimento das pessoas convivendo diariamente com as pessoas desembargador Gilson desembargador Saraiva desembargador Expedito Expedito desembargador Cornélio todos em Mossoró morando atendendo convivendo com as pessoas e olha que Mossoró é menor do que a Zona Norte o município não é a cidade não o município tem menos habitantes levando em consideração toda a região o judiciário não pode fechar os olhos para essa realidade e aqui eu peço permissibilidade para destacar um pouco da proposta do desembargador João Rebouças em relação a reabertura da Zona Norte eu desembargador João Rebouças e o secretário-geral Lindolfo estivemos lá e o desembargador João Rebouças quase chora ao ver um prédio com aquela estrutura com um plenário belíssimo com acessibilidade para todas as pessoas ali pode se alguém não se tem nem como imaginar acessibilidade como é boa de lá com uma agência dos Correios que estava lá até pouco tempo com várias circunstâncias em que que se pode bem atender estava absolutamente ao abandono lá estavam estava servindo apenas para moradia de pombos completamente jogado o desembargador João Rebouças quase que chora e aí ele disse essa estrutura é nossa e nós precisamos cuidar dela e aí foi gasto algo em torno de 120 mil reais ali reaparelhou-se reestruturou-se temos todo o aparelho lá que também pode ser destacado tanto quanto o Miguel Seabra Fagundes não deixa em determinadas circunstâncias e até melhor do que o Miguel Seabra Fagundes e ele disse eu quero retorno presencial dessa unidade Lindolfo Salles adiantou toda a estrutura deixou ela prontinha e começamos a iniciar os trabalhos de retorno presencial de magistrados não seria somente salas passivas não levamos para a informática para em cada juiz que tem competência da Zona Norte ter duas filas uma fila de processo da Zona Norte e uma fila de processo das demais partes da cidade então digamos doutor Rosivaldo teria lá os processos da Zona Sul e o processo da Zona Norte e assim sucessivamente os juízes das várias criminais idem e os juízes auxiliares que pudessem atender nessa circunstância evidentemente com o diálogo porque o juiz auxiliar é o juiz de qualquer parte da capital tanto quanto qualquer outro juiz então poderia fazer esse atendimento presencial as pessoas que sofrem que precisam de um contato direto com o magistrado eles não precisam de números de gráficos eles precisam é é serem ouvidos é ter uma resposta a uma angústia que muitas vezes leva o que? é um homicídio porque é uma é uma retirada urgente é de uma pessoa que está agredindo dentro de lá e essa pessoa precisa desesperadamente procurar alguém e precisa procurar o poder judiciário e assim o desembargador João Rebouças o fez é estabeleceu todas as premissas não concluiu porque essa medida precisava de uma alteração junto ao CNJ com relação às filas o doutor Adriano ele nos ajudou muito e continua nos ajudando e essa é a prestação de contas que o desembargador João faz em relação ao que deixou para que seja ou não adotada como perspectiva de continuidade em relação à Zona Norte a desembargadora Zeneide fez inclusive uma exposição de motivos ao eminente presidente mostrando toda essa angústia essa necessidade ela é a vice-presidente ela está conjuntamente com o presidente para buscar a melhor solução para as pessoas ela quer digamos servir de farol de guia de dizer olha nós precisamos atender a essa população tão carente nós precisamos de alguém que se faça presente lá então são muitos os argumentos deputado eu vou apenas ficar por aqui conclamando o espírito democrático do desembargador Vivaldo que é um grande presidente é um grande democrata é uma pessoa que tem um espírito muito fácil de entender e de ouvir os anseios dos outros morou 20 anos em Nova Cruz ouvindo as pessoas atendendo as pessoas na casa dele inclusive então ele tem digamos assim um espírito voltado para o sofrimento alheio e na verdade todo e qualquer magistrado que efetivamente seja magistrado ele sente as dores alheias se ele não sentir as dores alheias ele não estará habilitado para julgar outro e ele vai ter a sensibilidade e é isso que se espera e a desembargadora Zeneide já fez esse pleito ao presidente no sentido de que possa estabelecer padrões de atendimento na Zona Norte que possa ouvir as pessoas o poder como disse também aqui o poder judiciário todos os poderes da república todos nós exercemos em nome do povo e aqui se for ouvirmos todos que representam o povo aqui veremos que todos tem essa mesma angústia essa mesma ansiedade e o ato de gestão é um ato conjunto ou seja do presidente com os demais desembargadores com a vice-presidência com o corregedor com todos isso aí é o que legitima um ato de gestão que é um ato evidentemente exclusivo da nossa administração mas que nós aqui humildemente estamos apenas para sugerir ninguém aqui está para dizer o que o presidente deve ou não deve fazer mas apontar os caminhos os caminhos mostrar as angústias mostrar os sofrimentos e dizer que o povo espera sempre uma resposta democrática essa sempre é a grande expectativa que podemos ter em relação a essa questão agradeço de coração todos essa possibilidade de poder participar e elogio também tudo que foi dito aqui pelo o doutor Rosivaldo com essas modificações e com essas perspectivas e também doutor Marco que trouxe também boas informações que nós sabemos que a defessoria pública necessita também de estar presente no local tão populoso e com tantos e com tantos problemas a serem resolvidos muito obrigado agradeço ao excelente senhor juiz o doutor Geraldo Mota assim suas palavras muito muito sensível os apelos da população da zona norte eu acredito que o TJ vai ter essa sensibilidade de convergir em fazer com que tenhamos essa participação presencial dos nossos magistrados na zona norte eu acho que o pleno do TJ é importante que haja essa consulta no pleno dos nossos desembargadores para que essa discussão seja ampla a nível do pleno para que com certeza alguns desembargadores possam ter essa sensibilidade de inclusão social do judiciário na zona norte gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador jurídico do ministério do estado do Rio Grande do Norte o doutor Oscar Hugo de Sousa Ramos deputado só um momentinho no caso ele entrou em contato aqui ele caiu e ele está tentando entrar novamente não está conseguindo portanto enquanto ele ele entra eu gostaria de passar a palavra ao senhor representando a ordem dos advogados do Brasil seccional do Rio Grande do Norte é o doutor João Vitor de Holanda representando o doutor Aldo Medeiros doutor desculpe deputado só um adendo ele está pedindo para entrar novamente é isso o doutor passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça o doutor Oscar Hugo de Sousa representando o procurador geral doutor eu no leite não desculpa eu não me fiz eu não fui claro ele me pediu para a pessoa que está comandando o acesso da reunião que ele conceda o acesso a ele ele está tentando entrar é por isso pedindo a TV Assembleia que permita a fala do representante do Ministério Público doutor doutor Oscar é clique no microfone por gentileza olá bom dia estou com a palavra deputado com a palavra do Ministério Público bom dia a todos mais uma vez estou participando dessa reunião tema bastante importante e tive uma dificuldade agora com o celular mas até onde eu escutei o doutor Geraldo Mota falando é um tema que está apresentando inclusive divergência no âmbito do TJ uma vez que eu vi o funcionamento de doutor Rosvaldo e escutei boa parte do que o doutor Geraldo Mota falou bem como todos os vereadores representantes da Zona Norte e advogados vereadora doutora Nina e deputado doutor Baldo como eu cheguei a me pronunciar na audiência anterior que teve lá com a presidência com o desembargador Vivaldo essa questão é muito importante diante do acesso à justiça que a gente sempre prega e está previsto ainda que não diretamente mas está previsto em todo ordenamento jurídico na Constituição Federal a gente realmente precisa que o judiciário esteja próximo à população mas ao mesmo tempo como eu falei na outra oportunidade a gente vive uma realidade de utilização muito da tecnologia de crise financeira de limitação orçamentária financeira por parte de várias instituições e o judiciário não é diferente a gente tem conhecimento que o judiciário potiguar precisa de servidores fazer concursos para servidores precisa de mais magistrados precisa de mais recursos para isso e há uma limitação e hoje há um não sei se todos conhecem mas tem a legislação orçamentária atual prevê um congelamento de orçamento um congelamento de 10 anos então a gente ainda está no iniciozinho desse tempo o defensor doutor Marcos também tem conhecimento dessa realidade a gente conversa muito sobre orçamento e é uma dificuldade também para a defensoria como ele mesmo já mencionou a defensoria não está em todas as comarcas diretamente então isso é uma realidade que a gente precisa colocar e ponderar a gente não pode esquecer disso quando a gente vai discutir a questão da reinstalação do fórum da zona norte então a posição do MP a gente também teve um tal como o vereador Anderson falou e a vereadora Nina essa discussão poderia ter sido antes do fechamento do fórum da zona norte e já vem com vários anos de atraso e com a situação hoje consolidada no sentido oposto há alguns anos a população da zona norte está tendo que migrar para a zona sul zona oeste da capital para poder participar das audiências então é uma situação que já se consolidou no tempo e que como o doutor Rosvaldo falou isso não é uma experiência só da justiça estadual isso também já acontecia sempre aconteceu com a justiça federal então toda a vida que tem audiência na justiça federal a população da zona norte por exemplo que estava discutindo a questão da aposentadoria lá do INSS teria que se deslocar para o fórum lá da justiça federal a mesma coisa centenas milhares de trabalhadores que ao precisarem questionar e defender seus direitos na justiça do trabalho tem que se deslocar para as varas do trabalho aqui na zona oeste também da capital então a gente tem a justiça do trabalho a justiça federal e agora nos últimos anos também a justiça estadual não é uma exceção é uma regra então o fato de ter um fórum na zona norte era bastante interessante porque a gente sabe como já foi relatado aqui que a população da zona norte hoje é bastante considerável 350 mil habitantes como foi falado ou até mais e eles tem uma demanda reprimida e também demanda existente de processo no judiciário então realmente há de ser olhado com um viés diferente como também foi mencionado eu sou o último a falar então eu vou ter que citar muita gente que falou aí a zona norte é maior do que muitas comarcas do estado do Rio Grande do Norte então 350 mil habitantes é uma população atendida pelo judiciário que supera a grande maioria das comarcas embora então eu estou sempre indo e vindo embora a realidade trazida por doutor Rosivaldo é de que em outras capitais do nordeste não tem essa essa previsão de um fórum distrital né é capitais do nordeste com o mesmo porte ou até maior do que o de natal e não tem essa divisão de fórum na zona sul na zona norte e na no complexo da Borborema no Seabra Fagundes eu acho que teve juiz que veio para um e para outros me corri se eu estiver errado doutor Rosvaldo mas eu acho que houve um misto aí né alguns foram para o complexo da Borborema seria a zona sul e outros vieram para o Seabra e essa realidade foi sentida também por nós do Ministério a gente tinha uma uma estrutura física um prédio alugado na zona norte em que alguns promotores trabalhavam lá todos os dias atendendo a população da zona norte e com a saída do fórum da zona norte essa estrutura ela foi devolvida a gente era alugada a gente devolveu e os promotores foram alojados num prédio juntamente com as outras promotores da zona sul e que trabalham com o Seabra então hoje a gente tem um prédio só com todas as promotorias praticamente todas as promotorias reunidas aqui próximo ao fórum Seabra Fagundes do Ministério Público uma eventual mudança traria impactos para o MP a gente teria que buscar um novo prédio buscar uma nova estrutura remanejar servidores remanejar promotores que já estão alojados aqui a gente tinha uma dificuldade também eu relatei isso na audiência com que teve o deputado o Baldo pediu e o presidente do TJ do Vivaldo acatou e eu participei a gente tinha também uma dificuldade de divisão de trabalho os promotores que trabalharam na zona sul tinha muito pouco trabalho em relação aos promotores que trabalharam na zona norte em relação aos promotores que trabalhavam na vou dizer aqui na zona oeste no Seabra e essa divisão ela não conseguia ser equitativa ser justa ser isonômica porque eu não tinha como pegar um promotor da zona sul e dizer que ele vai trabalhar tantos dias lá na zona sul e outros dias lá na zona norte ou na zona central não tinha como deslocar proporcionalmente e ter um serviço bem bem eficiente então atualmente como é que está ocorrendo está sendo distribuído de forma equitativa então todos recebem tudo seja na zona norte seja na zona sul ou na zona central aqui do oeste que eu vou chamar de central é uma dificuldade só para trazer que seria uma dificuldade caso retornasse caso retorne como está sendo pleiteado fora da zona norte seria uma dificuldade a mais para a gente e aí eu venho corroborar em parte aí com o que doutor Rosvaldo falou o ministério público na gestão do doutor Eudo vem avançando cada vez mais na parte tecnológica quando saiu o juízo o juízo 100% digital a gente também viu que lá no CNMP que é o conselho nacional do ministério público também tem a mesma proposta para a promotoria 100% digital e isso é uma meta isso está sendo traçado pelo CNMP provavelmente vai ser implementado por todo o ministério público brasileiro e inclusive o ministério público federal já está avançando nisso aí já tem já tem inclusive e a gente está buscando isso junto com o tribunal então se o tribunal tiver um juízo 100% digital a gente também vai ter uma promotoria 100% digital atualmente isso já está meio que acontecendo em razão da pandemia a pandemia já está acontecendo isso não está tendo atendimento presencial em alguns lugares durante algum tempo da pandemia e a produtividade permaneceu sendo atendida tanto promotores como juízes como servidores do MP servidor judiciário continuaram prestando seus serviços de forma remota a gente deu toda estrutura de 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 informatização para os nossos servidores e membros e isso é uma realidade a gente não pode esquecer que a população principalmente a mais carente tem uma certa dificuldade de conhecimento tecnológico e tem uma certa dificuldade às vezes de de ferramenta né por outro lado é uma coisa que está a cada dia se tornando mais universal acho que quase todo mundo tem um telefone que tem whatsapp o tribunal como o Oswaldo falou para quem não tem uma banda larga quem não tem como acessar com qualidade a internet o tribunal ofereceria o voucher isso resolve um grande problema porque a gente sabe que a população de todo o estado às vezes até no interior tem uma dificuldade com a internet mas se tem um voucher que permite esse acesso de forma com qualidade resolveria também esse problema e um último problema que teria a questão da videoconferência para a população mais carente e que não é não é bem não tem muito conhecimento tecnológico seria a pessoa ir presencial mesmo e chegar lá ter uma estrutura física que são as salas passivas uma estrutura de pessoal que vai atender essas pessoas vai orientar como elas vão fazer colocar diante de uma câmera explicar como como pode falar pode ser vista não é difícil como a gente está fazendo agora nesse momento e de forma que eu vou pelo meu termo eu acho que a gente terá muita dificuldade em voltar ao fórum do Zona Norte a gente vai na contramão da tecnologia vai na contramão da realidade atual a gente por outro lado tem que se preocupar com acesso à justiça das pessoas e eu acho que essas salas passivas com pessoas que orientem a população a população que não consegue fazer de casa pelo celular vai no fórum esse fórum a estrutura já existe lá eu acho que não deveria ser alienada não deveria ser interrompida suspensa deveria permanecer o fórum Varela Barco atendendo as pessoas servindo como esse entreposto que o doutor Rosvaldo muito bem falou a gente poderia pensar numa situação de eventualmente ter audiências lá mutirão de audiências audiências de determinados assuntos que são mais frequentes violência doméstica família criminal até então a gente pensar num misto numa forma híbrida eu acho que hoje é o que está acontecendo a gente está nessa questão híbrida até foi falado aí também já imaginou uma escola que não seja presencial já já está existindo então a gente tem eu mesmo fiz uma faculdade de gestão pública administração pública que foi metade presencial metade telepresencial então e eu sei que hoje é o que mais tem né mais cursos de especialização de mestrado de graduação com uma forma remota então eu acho que essa forma híbrida atenderia o acesso à justiça atenderia a a questão financeira para a gente não não despender tantos recursos num momento que que tem de crise ainda e também a gente conseguiria atender aquela população que não tem condições de se deslocar para para a zona sul quando for necessário presencial poderia ficar na zona norte e que poderia resolver por telefone computador tablet mas que não tem conhecimento suficiente ou que não tem mesmo esses equipamentos também poderia ir para a estrutura física do Varela Barca e e ser atendido lá com toda a qualidade toda a eficiência orientação e poder conversar como a gente está vendo aqui eu estou vendo cada um de vocês dos senhores das senhoras não é fisicamente presencialmente mas a gente consegue consegue passar nosso sentimento nosso nosso pensamento se a gente está falando de forma verdadeira honesta ou não então acho que as testemunhas as pessoas as partes podem sim falar como estamos falando agora via remota e ser atendido e ter o acesso à justiça até de forma ampliada porque como foi dito muita gente não tem nem dinheiro para pagar a passagem nem para ir para o próprio fórum da zona norte nem para o fórum da zona sul se abra mas poderia de casa utilizando um equipamento ser atendido então acho que atenderia de todas as formas quem precisar presencialmente vai no fórum Varela Barca quem precisar de forma remota pode usar o seu smart seu telefone quem precisar ir presencialmente e não quiser ir no fórum Varela poderia ir diretamente falar com o juiz ou com a secretaria lá onde tramita o seu processo né o Sebra Fagundes no complexo da Borborema então acho que atenderia todo mundo de forma que eu me alio a posição trazida pelo juiz Rosivaldo agradeço ao doutor Oscar Hugo de Souza que está representando aqui o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte quero também deixar já a presença aqui conosco do vereador Milcley mas antes de Milcley falar gostaria de ouvir o vereador Heberto Senna senhores senhores presentes senhor deputado Baldo Fernandes na qual preside essa audiência pública e demais participantes da mesma né o saludo a todos com um bom dia né e me somo aos demais participantes vereadores que me antecederam que sabemos que a Zona Norte do Natal né ela carece de um sistema de transporte que ligue a Zona Norte a outras zonas da cidade né isso já é um fator importantíssimo para que esse fórum desde 2018 que está desativado vote as suas atividades né o fórum a barca e sabemos dessa importância né como o que o juiz que falou né da importância das salas passivas mas solicitamos é importante a todos que fazem o TJ o remanejamento de unidades judiciárias com juiz de titular de direito eu me lembro deputado vereadores e membros presentes que em 2018 diversos abaixo-assinados foram enviados ao TJ me lembro que teve protesto em um sábado pela manhã organizado também pelo deputado Baldo na frente para acolher a assinatura e ali estava presente uma manhã muito proveitosa onde a população ela foi de forma voluntária assinar esse abaixo-assinado e audiências públicas realizadas nessa casa legislativa pela vereadora Nina então tudo isso é importante onde a sociedade e a população da zona norte ela cobra esse retorno dessas unidades judiciárias ao foro Varela Bar então já foi relatado que diversas comarcas com população menor do que a zona norte existem unidades judiciárias mas eu quero deixar registrado que a comarca de Mossoró com a população menor do que a zona norte ela tem 25 unidades judiciárias com juízes titulares e porque a zona norte não possa ter um fórum e é porque a zona norte ela não possa ter suas unidades presenciais onde a população ela possa ir lá como o nobre representante do Ministério Público falou ela possa ir lá pessoalmente conversar com o juiz conversar com a vara às vezes a população ela não entende e às vezes quer jogar a culpa no advogado e ela mesmo quer acompanhar o seu processo de forma presencial então não quero ser aqui repetitivo mas pedir a todos que fazem a zona norte de Natal que possa garantir acesso à população da zona norte ao poder judiciário com fora com fora o Varela Barco e o salário nessa zona importantíssima da nossa cidade então eu agradeço a oportunidade vou acompanhar até o término do trabalho para ver os encaminhamentos dessa audiência pública e ver um sonho em um pedido da zona norte com o fórum instalado e com todas as suas atividades em pleno funcionamento agradeço a oportunidade deputado agradeço ao vereador Herbert de Sena e quero agora ouvir a ordem o que a ordem pensa sobre este tema que nós estamos abordando no dia de hoje e essa luta que nós estamos tendo desde o ano 2017 estão representando a ordem o doutor João Vitor de Holanda bom dia deputado Baldo Fernandes vereadores e vereadoras aqui presentes membro do Ministério Público doutor Rosivaldi doutor Geraldo representando o Tribunal de Justiça doutor Marcos Alves pela Defensoria Pública também as lideranças da nossa zona norte de Natal e de modo particular as colegas advogadas a presidente da Associação Brasileira de Mulheres em Carreira Jurídica doutora Samoa e a vereadora Nina Souza trago aqui o abraço do nosso presidente Aldo Medeiros que por uma razão de compromisso institucional não pôde se fazer virtualmente presente nessa solenidade mas já parabenizo a iniciativa do deputado Baldo da Assembleia Legislativa de todos de todos aqueles que acolheram esse convite é sempre bom quando a sociedade civil organizada e os poderes constituídos se reúnem para debater para discutir para ouvir para evoluir no processo de representação dos interesses da população eu gostaria de começar a minha fala fazendo remissão a participação e o estudo técnico trazido pelo magistrado Roosevelt Toscano como advogado eu fico extremamente entusiasmado quando vejo um magistrado quando vejo um juiz quando vejo um tribunal e quando vejo um gestor porque nesse momento a atuação ela deixa de ser jurisdicional e ela passa a ter esse viés de gestão olhando para o futuro e o futuro do poder judiciário o futuro da advocacia o futuro da judicialização dos interesses da sociedade está muito naquilo que o senhor trouxe que vossa excelência trouxe como utilização de recursos tecnológicos para aproximar a população da atividade fim do poder judiciário que nós queremos não apenas advogados mas jurisdicionados é um poder judiciário é uma justiça célere efetiva eficiente e humana que esteja sempre sensível às necessidades da população como um todo mas doutor Rosivaldo me permita fazer apenas uma ponderação que ela muito menos é de contraposição com o conteúdo da sua explanação mas é apenas no que diz respeito ao horizonte de tempo quando nós olhamos para o futuro a gente nunca pode deixar de olhar também para o passado e para o presente a fim de que nós tomemos de modo equilibrado a melhor decisão para as escolhas que qualquer gestão e a gestão do poder judiciário ela precisa fazer escolhas e muitas vezes escolhas duras mas esse olhar que tem esses três horizontes de passado presente e futuro precisam encontrar harmonia e equilíbrio para que haja a correta adequação no começo da pandemia eu até escrevi um artigo em coautoria com o presidente Aldo Medeiros falando da minha preocupação em relação a possível exclusão digital ou possível desigualdade de acesso a ferramentas digital dentro da advocacia e eu estou falando de uma profissão que tem um grau de qualificação que tem um curso de ensino superior de cinco anos que passa sob o crivo de uma prova que é difícil do exame de ordem mesmo assim na nossa profissão nós vemos desigualdade de armas de equilíbrio entre os atores do processo para fins de acesso à justiça por meio de recursos tecnológicos eu enquanto advogado enquanto indivíduo eu sou um grande entusiasta de qualquer utilização tecnológica para aproximar população advocacia e o poder judiciário também com a participação da defensoria e do ministério público é o caminho é o horizonte que nós vislumbramos no futuro mas nós estamos aqui não apenas para olhar o futuro mas para olhar o presente do poder judiciário no estado do Rio Grande do Norte na cidade do Natal e de modo mais específico a sua Zona Norte e nesse olhar para o presente eu entendo que a disrupção ela não pode ser de forma abrupta eu acho que a otimização como bem falou o promotor de justiça doutor Oscar ela deve ser um olhar de qualquer instituição a gente está aqui para otimizar os recursos do poder judiciário da mesma forma os recursos do Ministério Público da Defensoria Pública e a advocacia que é uma profissão que muitas vezes padece da falta de um respaldo maior do ponto de vista financeiro pela sua fragmentação é natural nós hoje já alcançamos uma marca de 1 milhão e 300 mil profissionais no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Norte em torno de 13 mil advogados e advogadas ativos então a realidade ela é dispara ela é muito complexa então nós precisamos de fato otimizar se nós podemos alocar o recurso de uma forma mais centralizada para permitir que outras iniciativas aconteçam isso sempre será muito bem-vindo quando nós centralizamos a atividade jurisdicional presencial nós temos sim um ganho no que diz respeito ao orçamento a alocação de recursos mas nós temos 35% da população de Natal que se sente desprestigiada quando há interrupção das atividades presenciais do Poder Judiciário na Zona Norte a Zona Norte já não tem uma sede oficial do governo não tem uma sede da Prefeitura não tem uma sede do Poder Legislativo e passaria a não mais ter um ponto de atendimento presencial por parte do Poder Judiciário que é quem tem a atuação constitucional de administrar em última instância os conflitos jurídicos que decorrem da vida em sociedade então por mais que a pandemia tenha acelerado esse processo de virtualização dos procedimentos digitalização da atividade jurisdicional hoje nós fazemos audiência em pau dos ferros e em Natal no mesmo dia sem precisar nos deslocarmos em nossos carros e isso é muito benéfico mas desde que esse olhar seja também em comunhão com o olhar para as dificuldades da sociedade nós temos ainda muita desigualdade em relação a esse acesso à justiça em plataformas digitais a localização geográfica é algo essencial ainda não apenas para o Poder Judiciário mas em tudo numa atividade empresarial nos serviços públicos na saúde na educação na segurança ainda é algo que é muito importante por mais que a tecnologia estreite essas distâncias mas nós temos que falar de uma forma bastante clara que a ausência do Poder Judiciário fisicamente na Zona Norte trará sim um déficit se isso for de fato elevado a último grau trará um déficit de atenção à população da Zona Norte de Natal foi até citado por algum interlocutor anterior a mim que o advogado não gostaria de se deslocar para a Zona Norte de Natal na verdade o advogado ele não gosta é de se deslocar sem ter a efetiva contraprestação para os seus pedidos a advocacia ela se faz presente não apenas presencialmente como por modalidades virtuais mas o que nós queremos é esse Poder Judiciário aberto esse Poder Judiciário que tem a sensibilidade de ouvir o advogado porque o advogado é apenas uma ferramenta de interlocução entre a sociedade o jurisdicionado e o Poder Judiciário então a advocacia ela não coloca restrições e óbvice a manutenção das atividades presenciais no Poder Judiciário mas ela também entende que o gestor precisa dentro das suas escolhas olhar para o plano de cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça deve olhar também para uma responsabilidade fiscal e orçamentária adequada vivemos tempos difíceis tempos que precisamos nos adequar à realidade econômica do nosso país e do mundo como um todo mas o lado social precisa sim ser observado então saúdo o estudo feito por doutor Osivaldo faço também uma referência a todas as vezes que a Ordem dos Advogados no Brasil esteve no último bienio no Tribunal de Justiça em interlocução com o juiz então auxiliar da presidência doutor Geraldo Mota que sempre nos recebeu de forma bastante sensível ao ouvir também a advocacia naquilo que nos cabe posicionar e acho que o que nós estamos discutindo aqui apesar de aparentemente as opiniões em algum momento caminharem para sentidos contrários há muito mais convergência do que divergência aqui nessa audiência isso é bastante salutar o que todos aqui querem é uma justiça célere efetiva eficaz presente e acessível para a população nós estamos apenas verificando quais seriam os melhores meios as melhores ferramentas para que essa realidade seja alcançada de uma forma bastante natural pelo poder judiciário então é essa a ponderação que a Ordem dos Advogados no Brasil faz para que aliada a necessidade de uma adequação orçamentária de uma economia inteligente por parte do Tribunal de Justiça e aí também cito o doutor Oscar quando ele fala do déficit de servidores públicos o déficit de magistrados que nós temos no estado do Rio Grande do Norte nós precisamos falar sobre isso nós tivemos um concurso que infelizmente não acolheu todos os juízes os magistrados que lograram o êxito na classificação final do concurso que a meu ver como advogado e como cidadão é uma lástima é uma pena mas também entendemos as dificuldades do Tribunal de Justiça de incrementar o seu quadro de pessoal então dentro dessa realidade ouvindo a população da Zona Norte de Natal que na verdade é a população de Natal não há nenhum tipo de contraposição entre interesses da Zona Sul e interesses da Zona Norte o que existe é uma cidade como um todo apesar das suas disparidades é bastante evidente no que diz respeito acesso a serviços públicos mas o que nós precisamos pensar é no poder judiciário como um todo e esse poder judiciário como um todo precisa chegar sim a todos indistintamente a Zona Norte a Zona Sul a Leste a Oeste e também ao interior do nosso estado que muitas vezes é esquecido pelas dificuldades geográficas e a tecnologia ela vem para auxiliar nesse momento quando as dificuldades geográficas elas são transpassadas pela utilização da ferramenta ela não vem para substituir a necessidade de atuação presencial do poder judiciário ela vem para dar um reforço nesse acesso à justiça que é um direito fundamental é um direito de qualquer cidadão de sempre que lesado em seu direito ou ameaçado de lesão buscar por intermédio de um advogado de um advogado um profissional qualificado para tanto chegar até o poder judiciário que utilizando-se dos recursos tecnológicos utilizando-se daquilo que a ciência traz de inovação possa dar uma resposta uma resposta rápida e uma resposta humana ainda que por meio de robôs de algoritmos de ferramentas mas uma resposta humana àquela necessidade àquela pretensão que é deduzida em juízo então parabenizo a todos e a todas que estão aqui presentes hoje também os que nos acompanham pela TV Assembleia e fica esse apelo para que o social seja sim analisado apreciado em comunhão com aquilo que dispõe o Tribunal de Justiça de ferramentas para melhor atender a população da cidade natal obrigado deputado agradeço ao doutor João Vitor Holanda representando a Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio Grande do Norte representando o doutor Aldo Medeiros presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Norte quero agora passar a palavra para o vereador Milpley bom dia a todos quero aqui parabenizar o deputado Baldo e já agradecer pelo convite feito pelo deputado e ouvir aqui todas as falas atentamente meus pares e também os vereadores em especial da Zona Norte e lideranças comunitárias que já falaram todos representantes gostaria para não ser tão repetitivo ser bem breve colocar algumas situações teve várias falas por exemplo eu moro aqui no bairro na sala da apresentação é o maior bairro de Natal bem próximo do do fórum e o bairro na sala da apresentação se fôssemos cidade seríamos a quinta cidade do estado e chamar a atenção da outra questão a Zona Norte se fosse uma cidade seria a segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte segunda cidade então depois de Natal seria a Zona Norte com quase 400 mil habitantes e já maior do que Mossoró então chamar a atenção para essa questão nós estamos num momento difícil momento de pandemia fomos pegos de surpresa nós que vamos começar aqui a partir de liderança comunitária vereadores deputados juízes embarcadores estamos nós temos mais recursos né para ter acesso à internet hoje nós estamos vivendo um momento de crise alimentar as pessoas não tem dinheiro nem para comprar o alimento digo isso com propriedade porque moro aqui no bairro da sua apresentação há 30 anos há 30 anos e estou perto das pessoas porque tem um gabinete dentro do próprio bairro já assim para atender as pessoas melhor nesse momento difícil para as pessoas não ter que ir até a câmara até pagar uma passagem está difícil momento esse que dificulta até ter uma internet momento esse se está difícil para ter o alimento o feijão o arroz imagine a ter o acesso a pagar uma internet que não é menos que é 50 reais hoje qualquer internet então digo aos senhores para não ser repetitivo todas as falas dos meus companheiros e magistrados lógico tem um avanço da internet a tecnologia chegou mas digo que não chegou para muitas pessoas as pessoas não estão também habituado e acostumado não se sente seguro como foi falado algumas vezes não se sente seguro fazer uma reunião por videoconferência ainda nós entendemos que o poder judiciário também tenta encontrar mecanismos mas nós que estamos na base entendemos que as pessoas estão nos comunicando e falando todos os dias que não se sente seguro embora nós sabemos alguns muitos de nós sabemos que é seguro fazer uma reunião por videoconferência mas outras pessoas mais humildes não tem não tem essa segurança que nós temos infelizmente a realidade também é essa embora a tecnologia chegou mas as pessoas não se sentem seguro porque muitas pessoas foram pegos de surpresa com essa pandemia nós possivelmente eu também não estava acostumado eu só me habituei após a pandemia eu não fazia nem vídeos já tem vereadores que fazem isso eu não era acostumado nem a fazer vídeos então cada um tem uma realidade diferente nós vivemos em níveis sociais diferentes né mas quero colocar a minha contribuição de poder sensibilizar né ao juiz Rosvaldo doutor Rosvaldo que e aos demais que falou via tentamento Oscar Ramos senhor Oscar Ramos o senhor João Vitor né o senhor Geraldo Mota ouvir atentamente as falas deles todos vocês mas conclamar pedir pra que nós tenhamos não só várias barcas na zona norte repito nós se fôssemos cidade sermos a segunda cidade do estado não é porque somos diferentes é porque os atendimentos na zona norte do serviço público municipais estaduais já são ruins as pessoas se sentem excluídas da sociedade as pessoas já se sentem assim embora não precisavam se sentir mas é a realidade que nós temos já então é pedir que essa que possam rever essa situação as pessoas ainda não se sentem seguras repito de ter acesso a redes sociais de ter acesso a internet boa e façam uma reunião e ela seja resolvida os problemas da vida dela como foi falado é a vida das pessoas que estão em jogo querem falar com o juiz querem falar com o promotor mas ainda não se sente seguro falando por videoconferência então é pedir em nome de todos da zona norte que o Varela Barca possa cada vez mais ser acessível às pessoas presenciais né na questão presencial e aí fica opcional as pessoas que se sentirem seguros a fazer uma reunião por videoconferência então acredito que a minha fala é nesse sentido respeitando todas as falas nós vemos no país democrático mas precisamos nós estamos para servir a população como todos aqui estão preocupados com essa situação então nós estamos aqui para servir e o servir é escutar as pessoas mais humildes que elas sejam elas estão sofrendo por um momento terrível e ainda não tem acesso a uma justiça que é para resolver diversos problemas da sua vida que vem esperando algum tempo e aí a gente não poder ter essa resposta com segurança para as pessoas então fica aí minha fala e meu muito obrigado a todos que a gente possa continuar essa discussão sempre pensando naquelas pessoas mais vulneráveis que estejam precisando da nossa resposta do poder público atender elas com eficiência mas também com muita segurança obrigado agradeço ao vereador Milcley por sua fala sua contribuição neste debate é no dia de hoje já partindo para a finalização nós gostaríamos de ouvir Aurelúcio lá do bairro Gramoré liderança comunitária lá do bairro Gramoré com a palavra Aurelúcio salve a todos pode falar salve a todos a todos e a todas as autoridades presentes especialmente o deputado Baldo Fernandes que desde 2017 vem nessa luta em prol do Barella Barca eu quero deixar aqui sabemos que realmente estamos na tecnologia a nova tecnologia a ferramenta mas infelizmente no momento ainda no momento ainda não se faz presente a comunidade a comunidade carente está me ouvindo deputado? Rael? sim pode falar então a luta do deputado Baldo Fernandes desde 2017 ele vem nessa luta ele é um deputado de compromisso com a comunidade da Zona Norte da Zona Norte e também os demais que estão nessa luta especialmente também a vereadora Nina de Sousa e os demais que faz presente nessa luta eu tenho certeza que vamos vencer conseguindo deixar funcionar o Barella Barca esse fórum de grande importância para a Zona Norte muito obrigado meu deputado homem de compromisso muito obrigado mesmo agradeço ao líder comunitário Aurelúcio lá do bairro Gramoré concedo a palavra a Kélia Oliveira representando o mandato da vereadora Diva Neide Kélia Oliveira Olá Oi gente boa tarde a todos e todas queria saudar o momento saudar o espaço também a todos os vereadores e as entidades aqui presentes em nome da vereadora Diva Neide Basílio Diva não pode estar presente ela está se recuperando ainda de uma virose então aos poucos vai estar retomando as atividades dela aqui então parabenizar o Baldo o deputado pela iniciativa desse debate tão importante tão central a Zona Norte é uma das maiores zonas aqui da cidade e existe realmente essa necessidade do acesso à justiça do acesso à garantia de direitos então essa iniciativa ela é central sobretudo pensando nesse contexto que a gente vem vivenciando um contexto de precarização do trabalho por exemplo um contexto que vem colocando inúmeros desafios no campo da saúde principalmente então a gente sabe que o acesso pelas condições de vida da população também são dificultadas então acho que ter o auxílio ter orientação e ter o suporte do judiciário nesse processo são centrais então a minha fala é mais nesse sentido de saudar o espaço saudar as entidades aqui presentes e colocar a disposição também para fortalecimento desses espaços de debate sobretudo da resolução dessas questões que permeiam a população da Zona Norte de Natal inclusive Diva também é moradora da Zona Norte então tem esses elementos que são importantes esse processo de articulação entre os vereadores entre também a Assembleia Legislativa eles são centrais porque eles caminham nessa garantia e efetivação desse cuidado com a população e sobretudo com os órgãos também acho que a gente precisa pensar esse processo da garantia do acesso e também da segurança tanto da população como dos trabalhadores também que estão na defensoria nas outras entidades realizando esse processo de orientação e de atendimento no mais saudável espaço e parabenizar o vereador os vereadores aqui presentes e o deputado pela iniciativa agradeço a Kelly Oliveira que está aqui representando o mandato da vereadora Diva Neite tendo em vista a problema de saúde ela não pode estar aqui presente conosco então já para finalizar concedo a palavra Liane Moreno representante do mandato da vereadora Margarete Regia boa tarde a todos primeiramente quero saudar a todos em nome da vereadora Margarete Regia e infelizmente ela está em outras causas não pude estar aqui nesse momento mas eu estou acompanhando desde o início o que muito me honrou em ver todos vocês abraçando essa causa a vereadora Margarete é moradora da Zona Norte eu já me sinto também há muitos anos desde criança eu frequento esse bairro a Praia da Ribinha meus pais foram moradores da Ribinha ainda tenho família lá e vivo frequentemente na Zona Norte então nós abraçamos essa causa e quero dizer que o gabinete da vereadora Margarete Regia está de portas abertas e contem com ela nessa causa ela veste essa camisa ficou aqui de forma bem expressiva o bem dessa causa então a vereadora Margarete abraça essa causa veste mesmo essa causa e vocês podem contar com ela obrigada parabéns pela iniciativa deputado Baldo saiba da nossa estima por sua pessoa e todos os vereadores presentes e demais autoridades aqui nessa reunião obrigada agradeço a Leandro Moreno representante aqui do mandato da vereadora Margarete Regia portanto já encerrando já os trabalhos desta audiência pública inclusive inclusive uma audiência pública bem qualificada com várias tendências convergentes e divergentes mas eu tenho certeza que o tribunal de justiça do nosso estado vai ser sensível e vai tomar uma decisão que venha beneficiar a zona norte nós sabemos aqui pelas falas que há a própria divergência do próprio tribunal juízes que pensam diferente juízes que podem acima de tudo contribuir para o debate entendeu e agora nós iremos passar para os encaminhamentos dessa audiência pública estamos aqui propondo doutor Rosivaldo que esse debate seja a título de sugestão é uma sugestão que nós estamos dando que esse debate possa também ter prioridade dentro do pleno do pleno do tribunal de justiça para que possa ouvir também o pensamento dos demais desembarcadores sobre essa iniciativa do não presenciamento de algumas juízes lá no varela barca na zona norte e algumas varas civil ou família ou criminal na zona norte eu quero aqui fazer referência ao posseamento do ministério público através do doutor Oscar onde ele colocou e uma colocação muito bem feita e nós sabemos que nós estamos numa plena tecnologia muito bem avançada inclusive no próprio tribunal mas o serviço virtual acho que é um complemento do trabalho presencial dos magistrados acho que o serviço virtual vem ajudar muito vem complementar mas o presencial não pode deixar de existir principalmente numa região numerosa como é a zona norte eu tenho certeza que vai haver um equilíbrio uma equação nessa discussão o tribunal de justiça são compostos de servidores públicos inclusive muito vocacionado para o serviço judiciário inclusive o tribunal de justiça do nosso estado tem a respeitabilidade tem o crédito a população do Rio Grande do Norte e os senhores vão assim achar uma saída que possa amenizar essas questões abordadas no dia de hoje são homens muito inteligentes e Deus vai dar a sabedoria para eles chegarem aí é uma conclusão que possa trazer benefício à zona norte de Natal então nós estamos propondo que haja esse encaminhamento uma sugestão nossa e doutor Rosivaldo leve esse pedido nosso ao presidente doutor Vivaldo que leve essa discussão para o pleno e outro encaminhamento que em dia 14 a vereadora Nina Souza estará também realizando uma outra audiência pública na Câmara Municipal do Natal para essa discussão ser muito mais ampliada no decorrer deste mês e após essa audiência pública dia 14 nós iremos estão formando uma comissão composto por várias instituições do nosso município Natal para vermos qual vai ser os próximos passos a serem tomados então quero aqui passar para finalizar as considerações do doutor Vivaldo que fez todo esse balanço uma exposição gostaria de dar oportunidade depois da fala de cada um de nós para que eu mesmo possa ter as suas considerações finais mas antecedente gostaria de agradecer o TJ os vereadores representados pelos mandatos a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte o Ministério Público a Defensoria e as Lideranças Comunitárias o nosso mandato através dos nossos assessores aqui a TV Assembleia e todos os órgãos que estiveram envolvidos a imprensa do nosso respectivo mandato e todos que divulgaram essa audiência pública com a palavra o nosso querido doutor juiz doutor Rosivaldo Toscano deputado Baldo todos presentes aqui como palavras finais apenas reforçar o que foi dito que talvez as divergências na verdade elas não tenham não sejam tão grandes a gente tem muito mais pontos de convergência do que qualquer divergência a finalidade do tribunal como da gestão da presidência do tribunal como já relatei é de dar uma utilização mais ampla àquele prédio para que ele possa ter utilizado de uma maneira a que venha ter uma quantidade de serviços muito maiores do que as que eram antigamente ofertadas então não só não só essa questão mas também a possibilidade de se viabilizar não somente as salas passivas que já foram implantadas ainda na gestão passada como também eventuais audiências que venham a ser de necessidade de algum juridicionado que tenha que haver o deslocamento haja o deslocamento haja uma sala em que o magistrado possa fazer eventualmente audiências audiências lá então é uma solução que vem a contemplar os interesses da população em razão da amplitude dos serviços que vão ser oferecidos a todos eu quero eu quero agradecer ao doutor Rosivaldo pelas suas falas por sua fala é dizer que essa audiência foi muito importante no dia de hoje para nós ouvirmos vários pontos e várias instituições presentes é dizer que essa iniciativa foi foi em vista é o apelo da população na zona norte para que nós trouxemos essa discussão na Assembleia Legislativa na Câmara Municipal nos conselhos de moradores da zona norte nas associações e eu aqui não posso aqui em nenhum momento negar que o Tribunal de Justiça tem sido muito aberto ao diálogo o doutor Vivaldo Pinheiro recebeu muito bem inclusive nos ouviu e eu tenho certeza que todos pensando sentando-se à mesa vamos chegar a uma solução que traga assim de tudo avanço para a zona norte nós estamos cobrando isso que haja um avanço na zona norte a zona norte é muito desprovida de participação dos órgãos públicos é preciso que nós tenhamos órgãos públicos que tragam benefícios mais próximos à população como foi muito bem relatado não tem órgão do poder legislativo seja do município do estado não tem órgão da prefeitura funcionando lá na zona norte do governo do estado e se nós tirarmos mais um órgão por vir lá eu acho que é um retrocesso para aquela população mas deixar aqui meu abraço a todos vocês nosso carinho nosso respeito a cada um de vocês que atenderam o nosso convite e vieram discutir no dia de hoje essa temática tão importante para a zona norte e para a cidade do natal deputado dê uma adentro aí dê uma adentro eu queria apenas que fosse construído um relatório do que está sendo encaminhado porque teve várias falas aqui inclusive algumas divergentes e outras convergentes e era interessante que ficassem alguns encaminhamentos aqui para a gente prestar conta até para a própria população porque eu pensei que o juiz Osvaldo ia dar uma fala maior para contemplar pelo menos o resumo de todos que falaram aqui e eu não não foi isso que aconteceu então era importante que se criasse um relatório do que faz ser encaminhado daquilo que a gente propõe como fala daquilo que o juiz doutor Geraldo também propõe como fala do que o vereador Milclei propõe como fala então assim por mais um debate eu acho que isso era importante que tivesse essa esse encaminhamento pelo menos por escrito em relatório para quem participou dessa audiência só para contribuir deputado então eu vou deixar eu acho que eu vou minudenciar essa questão talvez essa dúvida seja não só dele como de outras pessoas quando eu falo em ampliação de serviços eu estou falando no compartilhamento daquela instalação não só com o judiciário mas tem um entreposto do Ministério Público entreposto da Defensoria para acolher solicitações para acolher denúncias haver também um entreposto facultado também a Justiça Federal em que alguém possa fazer uma consulta de processos que ela às vezes a pessoa é leiga ela tem dificuldade mas ela vai ter lá uma pessoa que vai facilitar o acesso dela à Justiça nesse sentido dela ter um auxílio para poder consultar o seu processo ou fazer uma propositura uma propositura de ações de ações de juizados especiais a Justiça do trabalho da mesma maneira uma propositura de uma ação ou um questionamento acerca do andamento de uma ação porque a Justiça trabalha ela toda virtual já há muitos anos que possa de repente também aquele prédio com aquela estrutura também funcionar a outros órgãos como o PROCON ou uma central do cidadão com alguma delegacia de polícia ou entreposto de uma delegacia então a ampliação é nesse sentido juntamente com o Sejuski e com as salas que já existem hoje então hoje o cidadão ele pode ir lá para o prédio e lá no prédio ele ser ouvido como testemunha em uma audiência qualquer e também essa sala é disponível em caso de uma necessidade qualquer unidade não só uma quatro ou cinco varas mas qualquer vara do estado da cidade natal ela pode pode ser realizada em uma audiência lá com a estrutura que se tem então eu espero que tenha sido mais mas agora um pouco mais minudente no sentido de entender a destinação que a gestão tem colocado portanto eu quero agradecer ao nosso querido juiz doutor Rosival Toscano e dizer ao líder comunitário Paulo Enfermeiro que de fato o nosso mandato irá encaminhar o relatório de toda a audiência que nós tivemos no dia de hoje inclusive a audiência é gravada nós vamos encaminhar para cada um dos senhores as senhoras a gravação de toda a audiência pública realizada no dia de hoje todas as falas aqui todos os pontos de vista convergentes divergentes o importante que eu tenho certeza tenho certeza absoluta é que o doutor Rosival é que tem sido um juiz muito aberto ao diálogo com certeza vai levar tudo o que se passou nessa audiência pública e vai tentar pelo menos equacionar equilibrar que haja um equilíbrio aí nessa discussão para nós tentarmos levar de volta os serviços presenciais lá o fórum para a Labaque portanto a todos os senhores muito obrigado pela participação e encerro a partir de agora esta audiência pública é realizada no dia de hoje portanto o povo do Rio Grande do Norte boa tarde e muito obrigado a todos os senhores a todos os senhores Obrigado.